Aqui fazê-la um... Sra. Deputada Cecília Honório, que é uma das autoras dos projetos. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Pensei que a mesa tivesse compreendido a minha inscrição. Há pouco também não tem problema. Sra. Deputada Teresa Anjinho, reabilitar discussões passadas, certamente, com equívoco da sua parte, sobre problemas que não estão, de facto, resolvidos. E se o vosso problema diz respeito ao prazo para a apresentação de resultados da auditoria, proponham uma alternativa. Nós estamos completamente disponíveis para uma alteração de prazo, desde que ela se faça. O que é estranho neste debate, o que é estranho neste debate, é que depois de tão graves problemas e de soluções tão enviazadas, os deputados e as deputadas façam este testemunho de que nada aconteceu e de que não houve problema nenhum e que nada se passou. Isto é inaceitável. Isto é inaceitável. A maioria não quer fazer a avaliação efetiva dos problemas e recusam possibilidades tão simples como esta. Vamos fazer uma avaliação independente. Encontrem uma solução a que entenderem. Nós estamos disponíveis. Mas vamos ver, de facto, o que é que se passou com o crasso da plataforma dos sítios. Primeiro. Segundo. Estamos a propor alguma originalidade. Não há outros países onde a Assembleia da República acompanha a reforma da justiça. Não há outros exemplos. Há. E os senhores deputados e as senhoras deputadas, a esta possibilidade viram costas, não querem saber. E a verdade é que esta foi uma discussão que revelou níveis preocupantes de responsabilidade quando se trata da justiça e do Estado de Direito. É isto que hoje estivemos aqui a discutir.